Quando tu começou a ir pro lado do funk, teu pai não ficou meio assim, por conta do cenário, pá, não sei muito... Ficaram, ficaram. Minha mãe, ela falou, meu filho, mas o funk, por que você não foi pra uma IPB? Você não foi da igreja, né? Da igreja, vai pular pro funk. É, não sei por lá. Ah, mãe, eu amo isso, isso aí é a minha forma de me expressar. Eu quero cantar funk, mãe. E minha mãe não deixava, tipo assim, em casa, meus pais não deixavam escutar a música mundana. Do mundão, que eles falavam a música do mundão. E tipo, e do lado de casa, mano, o meu vizinho e meu amigo que morava era o Sidney e o Silas. E, mano... Estralava. Estralava rap, funk. Então eu sempre tava na casa deles também, às vezes na última rua, na rua do meio também, que os moleques ficavam escutando música. Então, tipo assim, era assim. Aí pique, mano. Tipo assim, era eclético, né? Que os moleques escutavam rap, funk e eletrônica, pagode e tudo. Aí a mãe, quando colocava, colocava os louvores. Aí, tipo, ficava, sabe? Tipo, balanceada. Aí a minha mãe, tipo, quando... Olha lá, que bonitinho, filho. Tá vendo? Fumega, fumega, fumega umas músicas, né? De... Não, 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 fumega, fumega, tem uma música evangélica, evangélica não, é gospel, que assim, fumega, fumega. Mas fumega significa o quê? Fumega do céu, fogo, fogo. Fogo do céu. Fumega. Não, não, é fumega, não. Aí, tipo, não, é um louvor. Ah, tá achando que... Pelo menos... Agora, agora tô tocando, não sei o quê. Daqui a pouco, baixava. Fé em Deus, que ele é justo, irmão. Aí, do nada. Aí, do nada. Aí, começava aquela... Tipo, começava... Deixa acontecer na tua... Tipo, assim, o equilíbrio é tudo, né? Aí, tipo, mano, era a maior resenha, mano. Tanto que, tipo... Tanto que o pai do Silas, o final do Edervaldo, ele foi o meu primeiro patrão, tá ligado? Ele era pedreiro e me deu uma oportunidade de trampar com ele. Foi... Sou gratão. Até hoje, por essas paradas. E o moleque te ajudou a conhecer todas as músicas de fora, né? Porque você não tinha contato em casa. É, mas eu ficava mais na rua do que dentro de casa, mano. Eu não ficava em casa, mano. Eu não conseguia ficar em casa. Tipo, assim, eu ficava em casa, parecia que eu tava mortão. Porque, tipo, meu pai não escutava música. Nunca vi meu pai escutando uma música, mano. Fui e comecei a escrever umas letras. Pum! Comecei a canetar umas letras. Aí eu fiz a primeira música. Menino que era pequeno cresceu. Sua mente desenvolveu origem. Nome da música. Aí na música... Tudo que eu falo na música eu tenho hoje, graças a Deus. E a visão que eu tive quando eu fiz essa música é... Porque o dinheiro não é tudo. Pois o sonho de um ganheiro é alcançar o topo. Persistência na luta, cabe seguida sempre. Porém o fruto da humildade é o elo da corrente. Então, tipo, eu... Na música eu falo também. Mas não me iludo com isso porque pra mim é pouco. Pois o sonho de um ganheiro é alcançar o topo. Eu não me iludo com dinheiro. Não me iludo com ostentação. Porque o sonho é ver a família bem. O sonho é o topo. Tá ligado? O topo é o que pra mim? É ver os meus bem. É minha família bem. Tá ligado? É a... A minha... A minha trajetória continuando. O meu legado continuando. Tá ligado? Essa é a ideia. Então, tipo assim... Eu já tinha essa visão. Só que muito novo, mano. Então, tipo... Tinha quantos anos mais? Ah, mano. Acho que eu tava com uns 16, mano. 16 pra 17, mano. Então, tipo assim, muito novo. Então... Mas só que as primeiras rimas saíram quando eu tinha uns 14, 15 anos. Que eu, tipo, fazia rimas o ano. Tá ligado? Pode cair, pode cair. Na época dos MC... Nossa, das antigas. Era Marcinho. Martinho. Essas eram as tuas referências. Eram as referências das antigas. Felipe Boladão. Catra. Copinho. Valesca. Os caras das antigas. Ticão. Frank. Tá ligado? Então, esses caras das antigas... Toca muito, né, mano? Tá ligado? Então, o pique... As referências, né, mano? E Cris Brown? Que a galera sempre fala muito do Cris Brown. O Cris Brown, né? Também, contigo. É, é... Pro cantor de dançar e tal. Eu comprava um CDzinho de... De Black Total. Dessas paradas. Cê é louco, mano. O único lugar que eu conseguia escutar os meus Black Total. Mais paradas. Que o meu tio fazia pra mim. Às vezes eu comprava também. Era na minha avó, mano. Na minha avó, ela deixava eu tocar os aralhos. Quando eu ia lá. Mano. Cê é louco. Eu colocava o somzão alto, mano. Aí eu colocava... Fergie... Fergie... Fergie. Fergie... É... Qual que é a outra? Qual que é a do Black Eyed Peas? Black Eyed Peas. Colocava... Pusquete Daws. Colocava Fifty Cent. Yemini. Colocava... Outcast, né? Porra. Colocava... Scooby. A Scubby. Mano, só os... Só os mais loucos da época, tá ligado? Jay-Z, mano. Que o Jay-Z lançava umas nervosas. Tipo... G-Unit, mano. Cê é louco. Então, tipo... Eu gostava pra caramba também. Aí nessas épocas que eu comecei a escrever e tal, pá. Só que na cidade, mano. É... Não tem nem... Ó, a cidade não tem nem farol, tá ligado? É simplesinha a cidade, tá ligado? Pode ser. É simplesinha a cidade. Não tem um semáforo na cidade? Não. Cara... Nem carro tem, dificilmente, então. Caramba. Não, mano. Os carros... As motos são como os jet skis, né? Os carros são como as lanchas. Já vê os comercials? Aí só vê a charretinha passando. Aí... Aí eu comecei a tentar falar com as pessoas lá. Ah, pô, não é? Era pra ser Livex. O nome? MC Livex. Cara... É... Ainda bem que não foi, velho. Foi tu que escolheu? Foi na roda de amigos trocando uma ideia. Aí... Livex, mano. Livex. Não, Livinho. Gente, olha o Livinho. Olha o Livinho. Olha o Livinho. Aí eu cheguei uma vez com uma música lá que eu... Que eu tinha feito comprar e gastar. Aí eu falei... Nossa, essa aqui vai estourar, mano. Esse é o momento de soltar. Aí... Aí eu fui... Falei, vó. Se liga nessa música. Aí ela tava do lado do meu vó. Eu falei, mostrei. Aí ela ouviu a música toda e falou... Que merda, hein? Você acha que você vai chegar aonde? Cantando funk. Aí tava passando super pop na hora. Na TV. Aí tava lá... Tava da Leste. Tava um... Acho que... O Léo tava... Tinha uns MC. Cantando. Aí ela falou, olha lá. Quem nasceu... Quem tem estrela tá lá, ó. Você acha que você... De imagem? Ah... Você não lembra, olha. Pesou. Pelo amor de Deus. Vai arrumar um... Ô... Arruma um emprego aí pra você. Decente. Certo? E nisso eu tava na época entregando os currículos ainda. Aí... Tipo... Eu... Puta, mano. Eu fazia um... Tipo, eu fazia um bico. Levantava o dinheiro. Pagava. Tinha que pagar a estadia lá pra ela. Que tinha que pagar a conta de água lá e tal. Que ela... Ela impunha as regras dela. Tá ligado? Aí eu... Se eu seguisse... Eu ficava lá. Se não... Pernas pra quem a gente quer. Vai pra onde ser. Tanto que uma época até que começou a parar de ficar doido. Eu morei um pouco... Morei completamente na moca junto com o Léo. Ficava mais na casa dele. Os caras... Os parceiros que me dão atenção na moca aqui do lado. Então, tipo... Pra... Pra não dar tanto peso pra minha avó. Pra não ser um... Estouro. Tá ligado? Tipo, a gente tinha um... Pra não ficar lá enchendo o saco, sabe? Eu tipo... Ô, vó... Tipo... Às vezes menti pra ela. Falei... Ô, vó... É... Eu vou... Eu vou ter que ir ali. Eu vou entregar um currículo. Mas eu tava indo num corre. Ela falou... Eu tenho um dinheiro da passagem? Às vezes sim ela dava. Mas eu não falava que era pro funk. Mas a maioria das vezes, parceiro, era no meu corre, mano. A maioria das vezes. Tipo assim, de 100%. Acho que 90% era no meu corre. E 10% eu dava um salve nela pra alguma coisa. Tá ligado? Porque se eu... Eu sentia que eu tava ali ajudando, mas ao mesmo tempo atrapalhando. Tá ligado? Então... Eu comecei a correr atrás. Quando eu comecei a correr atrás, eu comecei a ver a parada dando certo e tal. Aí ela foi e falou isso na TV. Quando ela falou isso na TV, mano. Falei... Quem tem estrela vai brilhar. Quem tem estrela tá lá. Aí eu falei... Não. Isso aí é louco. Falei... Vó... Tudo que você tá falando aí pra mim hoje... Um dia a senhora vai engolir, hein, pô. E você vai ver que a vida vai mudar, hein. Aí eu não aguentei. Eu comecei a chorar. Falei... Vó... Você tá em cima da cama aí. Você vai ver minha vitória. Do mesmo... Do mesmo posição que o senhor tá assistindo... Esses MC lá. É a mesma posição que o senhor vai ver eu lá. Certo? E você vai ver... Você vai ver eu vencer, vó. Certo, vó? Vó... Então... Pode aguardar, vó. Certo? Tudo que eu tô falando aqui... Vai se concretizar. Tipo, eu profetizei, mano. Profetizei ali. Falei com a alma, tá ligado? Falei... É isso. Falei... É, é. É, tá bom. Vai, moleque. Aí eu fui dormir, mano. Passou um tempo, mano. Passou um ano... Um ano, um pouco de tempos. Comecei a fazer um showzinho. Começou... Pá, ela já começou a ver que tava entrando dinheirinho. Já foi, aumentou o aluguel. O teu? Meu. Trezentos foi pra seiscentos. Caralho! É. Ela falou, ó... Ela tem que pagar seiscentos. Porque ela não queria que desse certo no funk, ó. Aí eu já fui dar um salve nos parceiros que já tava ajudando eu. Colocando uns um show ali, um show aqui. Falei, mano... Minha avó tá isso, isso e aquilo ali, ó. As caras... Não, relaxa. Aí eu comecei, pô. Explodir, mano. Quando eu explodir, mano... Já fui, ganhei... Fui, não. Comprei uma burguemãzinha. Aí fui, comprei uma burguemãzinha. Ficava pra cima e pra baixo com a burguemãzinha. Tirando mó onda. Aí... Certo dia... Fiz um tempo de baile. Aí eu tinha que pegar o dinheiro. Eu não tinha conta no banco, mano. O que eu fiz... Peguei minha mochilinha. A mesma mochilinha que eu fugi uma vez. Na casa dos meus pais, que era a minha mochilinha de malicuia. Foi a que eu coloquei o dinheiro. Fui buscar o dinheiro. Com essa mochilinha, velho. Coloquei na mochilinha lá. Fui de burguemãzinha. Peguei 200 conto, mano. De show. Que tinha uma... 200 mil. 200 mil, mano. Caralho. 200 reais, não. É. De show. Tipo, eu tinha estourado, só que aí, tipo, eu não tava percebendo. Porque eu já tava indo pra escola. Eu tava com 18, 19. 18 pra 19. Eu tava indo pra escola. Lá no Vossi, onde eu estudava. E tipo assim, as professoras já estavam falando que sobrinha era fã. Eu já tava indo fazer uns shows, assim, que o pessoal tava cantando. Tá ligado? Pepeca do Mal. Primeira música minha que estourou. Aí eu... Puta, mano. Que da hora. Só que na hora que eu comecei, que eu percebi que a parada pá mesmo, foi quando eu peguei o dinheiro. Nossa, estourei, mano. Aí eu fiquei, tipo, mano. Tremi, mano. Falei, caralho. Porra, do nada, mano. Aí eu fui, peguei, mano. Falei, não. Essa é pra ela. Aí eu fui, cheguei em casa. Tirei a bolsa assim. Falei, e aí, vó? E aí, vô? Vovó? Olha aí, ó. Eu peguei tudo no pé dela, assim, ó. Pode pegar tudo pra você. Caralho, mano. Que da hora. Aí ela... Não, não. Mentira. Que que é isso, meu Deus? Já se ajudou no chão, assim, começou a pegar as minhas notas. Meu Deus, olha quanto dinheiro. Você não tá roubando, não, né? Aí eu falei, não, vó? Não tô, não. Isso aí é o funk. Eu falei pra senhora que eu ia vencer. E meu vô na cama, assim, né? Que não se me engera. Aí eu falei, aí, vô? Falei pra você, pô. Aí ele... É, nego, eu sempre acreditei. Boa. Aí, tipo, eu falei, ó, vô. Aí, pô, já joguei um pouco no colo dele, assim, falei, ó. Já era, vô. Venci, vô. Tá ligado? Tá, olha. Aí, piquei, eu ajudei. Já fui, ajudei minha avó. Construí uma garaginha pra ela lá. Já dei um dinheirinho. Já coloquei um dinheirão na conta dela. Já fui, já fiz um esqueminha. Já comprei um apartamento pra mim. Então, tipo, na época eu já fiz investimento. Porque, tipo, vai que passasse rápido ali. Tá ligado? Tinha um medo, né? Tinha um medo. Aí, o que aconteceu? Passou um tempo. Meu vô teve problema na bexiga. Por exemplo, ele ficava deitado e tal. Teve começo de câncer. Aí, meu vô foi e... A minha avó... As casas desalugadas. Ela passando um pouco de dificuldade, tá ligado? Aí, ela... Não consigo pagar e tal. Colocou ele na fila. Aí, tipo... Ia ficar mal cota, né, parça? Porque quando coloca na fila do SUS, né, mano? É mal cota, né, João? É. Aí, te colocou ele lá na fila. E, tipo, marcaram pra... Não sei quanto tempo lá. Eu não sei nem se conseguiu marcar. Eu fiquei sabendo disso. Eu já não tava morando mais lá. Ou tava... Acho que não tava. Não tava, não. Tinha mudado pra um APzinho. Aí, eu... Não. Fica tranquila. Quanto que é? É 20 mil. Já transferi na hora. Meu vô, na outra semana, já... Pum, já fez a cirurgia. Isso ajudou a prolongar os dias deles vivos na Terra, sabe? Então, tipo... Funk salvou a minha família. Funk me salvou, tá ligado? Aí, nisso... Já pra minha veinha lá, pro meu pai, pra minha mãe. Já tomou um dinheiro aqui. Já dei um carro pra minha mãe. É, eu vi. Era um carro vermelho, eu acho, né? É, já dei um carro pra minha mãe. Minha mãe, vixi... Segurou de lágrima, chorou. Música... 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 Legenda por Sônia Ruberti